Música Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o Radar entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul Há mais de 20 anos, trazendo muita música, cultura e informação Chegamos a mais de 7 milhões de pessoas em 74 cidades Tu já ouviu falar de Leviatã? Leviatã é um monstro mitológico que assombra os mares e está presente na Bíblia hebraica e católica Pode ser também o livro do escritor Thomas Hobbes do século XVII Considerado uma das obras mais influentes já escritas do pensamento político Mas o Leviatã que o Radar te mostra hoje é uma das bandas de trash metal mais importantes do cenário gaúcho e brasileiro O grupo tem quase 30 anos de carreira e depois de passar por várias formações e um período de pausa Continua fazendo muito barulho A gente começa o Radar de hoje, 100% heavy metal Confere aí o som pesado da Leviatã, som aí gravado no Marquise 51 Vamos nessa! 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 hai friendesty! twoja talk! Barry до close! Como é que é essa cerveja aí? então cara! Cerveja foi na verdade a mais nova filha da família Leviathan! a gente já tinha ideia de juntar Augenbraucho wiphe uma cerveja da banda e surgiu oportunidade a uns seis meses atrás surgiu essa oportunidade de uns amigos cervejeiros né significam que tem a marca deles própria, a marca Leffler, fazem cerveja artesanal. E a gente conversou com eles, pedimos uma determinada característica de fazer uma cerveja vermelha. Eles estudaram uma fórmula só nossa. A gente queria unir as características de uma cerveja artesanal e também não ficar muito característica para o pessoal que não está acostumado a estranhar. Eles conseguiram acertar a mão. Beleza! E os projetos futuros que você tem preparado aí, cara? Então, a gente vai focar bastante no lançamento do novo CD e aí é sair pelo Brasilzão afora, divulgando isso e fazendo shows. Tem projetos também de ir para o exterior, mas é bem complicado, mas a gente vai bater pé e vamos ver se a gente consegue concretizá-los. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar e boa sorte nos projetos aí. Valeu, cara. Obrigadaço. Radar na cabeça! Obrigada. 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 Depois deste bate-papo aí com o Flávio da Leviatã, a gente segue o radar curtindo agora a música The Time Has Come. Te preparo que os próximos 4 minutos e meio serão de pura quebradeira. Tchau! 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 A gente faz um breve intervalo e já voltamos com mais Leviatã aqui no Radar. Não sai daí! Já estamos de volta com o Radar, hoje apresentando o especial com a banda de thrash metal gaúcha Leviatã. O nome da banda vem da junção de duas palavras, Leviatã, em menção ao livro de Thomas Hobbes, que critica a sociedade e a religião, e a palavra Etã, que significa Amém na Missa Negra. A banda surgiu nos anos 80 e ficou parada durante 5 anos, de 97 a 2002, ano que retomou os seus trabalhos e prossegue na ativa com 3 décadas de estrada. E a gente segue curtindo mais um som da banda Leviatã aqui no Radar. E a gente segue curtindo mais um som da banda. E a gente segue curtindo mais um som da banda. Música 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 I need a light I don't need to fight for me Why are you doing that so hard? Please don't look like me being dirty I don't want to look at you I don't want to look at you I don't need to fight for me Why are you doing that so hard? Please don't look like me being dirty I don't want to look at you 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Tchau.